Vamos filmar na horizontal para ver se fica melhor. Fifi pedindo para subir no carro. Quer descer, então vem aqui, vem aqui, desce, desce, ok, deixa um pouquinho aí, vou filmar a cimbidium aqui de dia 16 de maio e como tá linda a cimbidium vindo e aqui tá vindo outro botão aqui no meio, ainda pouco eu vi, aqui tem um, mas tá vindo outro, vamos ver.